Eu estou com a Anne e ela faz um pedido, um apelo, precisa trabalhar, tem filho, como é que vai fazer com filho pequeno? O seu pedido, você já buscou ajuda aonde? Já fui na autarquia, eles falaram para me esperar, só que eu vou esperar até quando? Tá, mas eles falaram esperar e não te dão uma data assim? Não, não me dão uma data certa. Você precisa de colocar ele numa creche? Sim, no período integral, ele e o meu filho maior. Quantos anos tem esse? Esse que tem três. E o outro? Tem sete. E como que você faz com o de sete também, se arrumar a vaga para esse? O de sete vai na Gabriel de Lara, né? Que foi uma semana para eu conseguir vagar para ele. Ah, já conseguiu para o de sete? Já consegui, só que eu precisava no período integral, na escola Joaquim ali embaixo. Aí para mim conseguir a vaga para os dois no período integral. Pois é, aí você foi lá na autarquia, eles falaram para você que não tem vaga ou é para você esperar? Que não tem vaga no momento, que é para mim esperar. Só que eu não posso esperar, eu preciso trabalhar. Eu preciso de creche, tem tanta gente que está com as crianças na creche e não trabalha, e a gente que quer trabalhar não pode trabalhar porque tem as crianças em casa. Qual é o seu nome completo? Anne Caroline da Silva. Você espera uma resposta por parte da autarquia, porque você precisa da creche? Sim, da autarquia porque eu preciso da creche. Manda um recado para o prefeito Sebastião. Olha prefeito, eu estou precisando da creche para o meu filho porque está difícil. Está difícil, eu não posso ficar esperando não. Tchau. 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 Tchau.